Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui no Fortnite, vamos ver qual foi a atualização que veio aqui da oitava temporada Belezeira, tá chegando aí, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, fechou? Vamos ver a temporada 8 aqui, o evento eu não consegui tá gravando rapaziada Até tentei fazer um videozinho, só que acabei não conseguindo, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que veio aqui nessa oitava temporada, parece que as skins vem legal, hein? Vamos ver aqui esse trailer Parece que tá legal as skins Voltou, aparece o cubo novamente Gente, só que dessa vez tá diferente, né? O cubo ativou O cubo ativou Nossa, já era A belezinha já era Vixi, voltou os aliens Os aliens não, né? Isso aí é zumbi, parece, né? Sei lá, é um zumbi diferente Alien com zumbi, sei lá Vixe, vários cubos, né? Cubo, ó o cubo, temporada 8 Essa cena que eu não entendi Vai ter como mergulhar no Fortnite, será? Nossa, não tinha, né? Você passava por cima da água, né? Essa cena é interessante Vixe, aquele traje ali parece que vai ser um dos últimos do passe, tem certeza Aquele que tava no fundo da água ali Você deveria saber que nós íamos voltar Se for essas aí, se for as skins que veio Meu Deus do céu, veio uma bosta, hein? Sinceramente, vou ser sincero Se essas skins aí for a do passe, mano Que bosta Vou ser bem sincero Vou ser bem sincero Espero que não seja Essas skins não sejam A do passe, cara Porque se for Aquela linda tá legal Tem uma ali que tá legalzinha Tem uma ali que tá legalzinha Pior que vai ser a do passe mesmo, ó Mano do céu Vamos só ver aqui o O passe, rapaziada É, essa skinzinha aqui tá até legal Calma aí É, essa aqui tá até legal Essa skinzinha aqui Essa aqui Eu não gostei Sendo bem sincero Eu tô com quase o dinheiro de comprar o passe Tava juntando pra comprar Fazendo um missão no salve o mundo Mas, sinceramente, rapaziada Mas, sinceramente, rapaziada Essa skin aqui também Sei lá, viu, rapaziada As skins A gente tava achando que ia vir alguma coisa Ligada à Marvel Sei lá Nossa, essa aqui Nossa, essa aqui Sinceramente Não curti não, rapaziada Muito paia, mano Não curti Essa aqui que amanhã é a Zarue Também Sei lá Tá estranho Aí tem um Cavalo prateado Nada a ver A Zarue com olho vermelho Ó E Essa Esse aqui Se for paraquedas Legal Esse paraquedas Tá legal Nossa Esse traje aqui Nada a ver Capassoca Não curti Eu tô sendo sincero aqui Com o que eu gosto Talvez o que eu gosto Desgosto Não é o mesmo gosto De vocês, rapaziada Mas eu tô dando a minha Humilde opinião aqui Né Esse aqui Tá mais ou menos Também E esse aqui Legal Legal Esse aqui Deve ser uma dança Não Não Esse é dança não É Deixa eu ver Ele gesta É gesta sim Gesta Legal Tá legal Esse gesto aqui Aqui é esse outro Acho que eu não curti Com o macacão No cotinho É Esse aqui Tá legal Venom vermelho Né Carnificina Picareta dele Legal Mochila Paraquedas Legal Legal Dá um susto No seu adversário Aí Ó Último traje Legal Olha aqui A coisa Muito legal Esse aqui Tá legal Esse último Mas em si Essa temporada Os Os trajes Eu não curti Muito não Vamos ver Aqui se veio Uma coisa Já na loja Aqui é o passe Né 950 Beleza Beleza Veio uns traje Aqui Nada a ver Mas é isso aí Rapaziada Esse aqui Já tava Na loja Isso que veio Foi daqui Pra cima Que veio A menina Praiana Lá Mas é isso aí Rapaziada Comenta aí Se você gostou Do novo passe Se você gostou Ou desgostou Eu não curti Muito não Mas é isso aí Deixa aquele like Se inscreve Se não for Escreve Essa mora Pra nós Até o próximo Vídeo Valeu E fui Vídeo